Faz assim Existe meu perfume com os lençóis Arrisca, me liga Quem sabe eu tô do mesmo jeito que você Pensa bem Ainda existe chance A gente nem ficou distante assim Pensa bem E volta pra mim E a gente faz um filme Lá no Teleciri Tem meu passado Me condena no papel puxar Não gostar da ideia Bota um exercício e um juízo De desculpa só pra te abraçar Filme, bota, bota Eu já comprei bifoca Com leite condensado pra comer no Guaraná E se nada disso funcionar É o azul bem Uma canção de amor pra te linar A gente bota um filme Lá no Teleciri Tem meu passado Me condena no papel puxar Não gostar da ideia Eu tô do exercício E um juízo De desculpa só pra te abraçar O filme, bota, bota Eu já comprei bifoca Com leite condensado pra comer no Guaraná E se nada disso funcionar Eu assinei uma canção de amor pra te linar Vamos dar onda do Dilcinha, hein? Se liga! Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa de antigos Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos a gente se afastar Como você quis ser pra mim Pra desconstruir o que vivemos e fez Vai levar alguns anos e não fiz Primeiro como vai falar seu nome Segundo, vou colocar meu telefone Depois de qualquer das redes sociais Pra não se ver mais, pra não sofrer mais Terceiro, eu vou esquecer teu rosto E do teu beijo quero ter desgosto Vou me desfazer de você É sempre assim Primeiro como vai falar seu nome Segundo, vou colocar meu telefone Depois de qualquer das redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro, eu vou esquecer teu rosto E do teu beijo quero ter desgosto Vou me desfazer de você Pouco a pouco Vamos, gente! E do teu beijo quero ter desgosto Se depois de ontem Se depois de ontem você me atendesse Se Deus me atendesse Se Deus me atendesse Se eu pudesse voltar No momento da briga Eu não brigava nunca mais Pra gente viver em paz Começamos! Começamos sim Fiquei com o coração doendo Tô ligado pra avisar Que eu tô indo te encontrar E depois daí pra guardaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente c vendar Pra gente conversar Agora o tempo não passou Desculpa Coisa linda Que se dó e quebrou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Agora o tempo não passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Agora a poeira baixou Que se dó e quebrou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Agora tá na tua mão Prefiro ser feliz Que ter razão Preciso de mil frases certas pra te conquistar Te apaixonar Te apaixonar E um minuto só Preciso de mil frases certas pra te pedir desculpa, amor Tem vários Tem vários, vários Loucura, né? Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor E o que? E o que? Vocês trocam pra ser por às vezes, gente?